Oi pessoal, bem-vindos de volta à minha cozinha. E a receita de hoje é pra vocês arrasarem na cozinha com a criançada em especial. A gente vai preparar hoje um muffin com gotinhas de chocolate. A gente pode chamar de bolinho, né? Pra você servir com cafezinho. Ou pra criançada se lambuzar com chocolate de vez em quando, né? Assim é bom. Então vamos lá. Vamos começar o nosso muffin massa branca com gotinhas de chocolate. Olha só. A gente vai bater primeiro a manteiga com açúcar. Deixa formar um creme bem molinho. Então depois que bateu bem a manteiga com açúcar, a gente tem um creme branco, assim, uma gemadona. Eu vou colocar o ovo. Volta a bater. E depois a gente vai colocando o restante dos ingredientes aos poucos. Que é a farinha de trigo, farinha de avelã, fermento e o leite. Colocar os ingredientes aos poucos. Carinha. Vou intercalando. No meio do processo, dá uma paradinha. Vamos raspar com o pão duro pra garantir que a batedeira tá batendo tudo de forma bem homogênea. E eu quero aproveitar e contar pra vocês que o muffin é uma receita de origem inglesa, mas o inglês original, ele é a base de fermentação de pão. Ele é levemente salgado e ele serve com geleia, chazinha, aquela coisa bem de inglês. E o americano, claro, já adaptou o muffin pro nosso estilo que a gente mais gosta, com açúcar, né? E aí a gente tá preparando aqui uma receita, vamos dizer, americana, né? Porque ele é bem docinho, gostoso. Bom, pessoal, deixa eu bater aqui uns 3 minutinhos. Pode bater bastante pra deixar a nossa massa bem leve, tá? Nas forminhas, eu tô usando essa forminha de silicone, tá? Porque eu vou servir aqui em casa mesmo, você pode usar aquela forminha de papel especial pra muffin, que também fica ótimo. Eu vou deixar o chocolate em gotas, para colocar agora aqui na massa um pouco. E um pouco só pra gente finalizar por si. O chocolate a gente não precisa bater na batedeira, é só misturar. E aí vamos preencher as nossas forminhas. Vale lembrar que vai fermento na massa, então é importante você não encher ele, senão pode transbordar. Gente, vai como uma dica, o muffin, ele pode ser servido no café da manhã, num brunch, num lanche da tarde. E se você quiser que ele vire um cupcake, é só você finalizar com uma cobertura daqueles tipo creme de manteiga ou chantilly, ele virou um cupcake. E se você quiser também que a massa fique de chocolate, é só colocar um pouquinho de chocolate em pó na massa na hora de bater. E aí você vai ter uma 100% de batedeira. Prontinho, nossos muffins já na forminha, eles vão pro forno. a 180 graus, mais ou menos uns 20 minutos. A gente vai ficar de olho até ele ficar bem fofinho. Calma! Estou indo antes da hora. Vou supor umas gotinhas de chocolate por cima. Eu tô usando a gotinha de chocolate ao leite, você pode usar o amargo, você pode usar o branco, você pode misturar os dois. Aí cada um faz como... como gosta, né? A gosto feio. Prontinho. Vai pro forno 20 minutinhos. Bom, pessoal, depois de 20 minutos, nossos muffins maravilhosos. Ó! Que lindeza! Bom, e aí, chegou aquele momento de comer essa gostosura. A massa é bem fofinha, ó. Você sente o toquezinho do avelã e as gotinhas de chocolate maravilhosas derretidas aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e deixar seu comentário aqui embaixo. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus